e fala meus amigos aqui do canal museu raridade e numismática hoje eu quero tá mostrando para vocês hoje pessoal essa moedinha uma dessas moedas aqui eu quero tá mostrando porque que ela vale 200 reais e vou tá mostrando a moeda que vale 200 reais uma delas vale 200 reais e eu vou tá mostrando o porquê né todos já sabem que essas moedas de de um real de 1999 é uma moeda super procurada pelos colecionadores é uma moeda que está ficando super difícil não é fácil encontrar moeda dessa eu garimpo aqui numa moeda que eu tinha trocado é no começo troquei aí mil e cinquenta reais de moeda e desses mil e cinquenta eu peguei 250 moeda aí ver essa moeda aqui eu quero tá compartilhando com vocês mostrando porque que ela vale 200 reais primeiro é porque uma moeda muito é procurada pelos colecionadores uma moeda que teve baixa conhagem né foram fabricadas poucas moedas em 99 foi foi fabricado apenas é 3 milhões 840 mil moeda e às vezes a gente fala número grande as pessoas acham que fala três milhões e pouco acho que é muita moeda não mesmo na numismática mas muitas moedas pessoal quando é cunhada aí 600 milhões de moeda 500 milhões e essa não essa foi fabricada apenas 3 milhões 840 mil moeda o material dela o material dela é de cupro níquel no núcleo e alpaca no anel e eu botei duas moedas uma normal e a outra com um pequeno detalhe aí diferenciado aí procurado uma moeda cobiçada pelo colecionadores essa moeda em si sem defeito nenhum é uma moeda cobiçada pelos colecionadores pessoal então essa que eu vou estar mostrando aqui para vocês e aqui alguns detalhes e vocês podem estar observando você pode estar observando direitinho aqui essa que é uma moeda é uma moeda normal faça o giro do do um verso para o reverso e ela é uma moeda normal então ela não tem nenhum defeito mesmo assim sem defeito nenhum uma moeda dessa aqui de cubro níquel opaca o valor dela já tá aí de 40 reais está de conservação mbc mais 10 apenas essa moeda de 99 que vale esse valor pessoal viu pessoal devido seu material que é diferente do material dessa moeda aqui ó da moeda mais nova aí que é o material brilhoso e material da dessa 99 98 é um material fosco é diferenciado em si ela normal já vale 40 reais além do seu valor de face está de conservação como tá essa minha aqui aqui beleza pessoal então vamos aqui para essa outra aqui que é a moeda em questão o que é santo que essa moeda ele vale 200 reais vou mostrar aqui agora porque que essa moeda vale 200 reais e vou tá mostrando no catálogo também beleza pessoal e ela é um erro catalogado né e eu quero estar compartilhando com vocês pessoal o erro dessa moeda esse aqui ó apenas isso e ela é uma moeda com uma moeda inclinada para a esquerda que é um erro catalogado né inclinada para a esquerda e eu vou mostrar para vocês aqui no catálogo né vou colocar as duas primeiramente vou colocar as duas aqui juntinho para vocês aqui juntinho para vocês ver o erro que dá da moeda aqui eu vou botar as duas junto e botar as duas junto aí tá ruim para gravar viu pessoal tá dando reflete não tá dando a imagem perfeita mas eu vou fazer o erro que dá para a esquerda e eu vou fazer o erro aqui pessoal né das duas vocês vai ver a diferença essa aqui é a moeda normal e pronto essa aqui é a moeda normal e esse aqui é a moeda com a reversa inclinada você pode ver a diferença essa inclinação e essa inclinação pessoal vale apenas para moedas 99 beleza vale apenas para moeda de um real de 99 e deixe bem claro não são todas moedas inclinada que agrega valores que tem várias moedas com a reversa inclinado porém ela não tá catalogado eu tô mostrando um erro catalogado beleza então vou mostrar para vocês no catálogo o esse erro que é catalogado que é o inclinada para a esquerda né reversa inclinada para a esquerda bom então pessoal tá aqui né inclinada reversa rotacionada em relação a um verso em 1999 né que é a esquerda inclinada para a esquerda e aqui seu valor que é de 200 reais e esse é o valor dessa moedinha de um real de cupro níquel e opaca do ano de 1999 né com reversa inclinado e seu valor de 200 reais e agora pessoal para você encontrar uma moeda dessa para quem tá começando colecionar agora ó e ainda não tiver uma moeda de cupro níquel e opaca e vai ter a sorte de para você encontrar no garimpo em alguma moeda guardada antigo por aí ou então meter a mão no bolso e desbolsar 40 tirar 40 reais aí e pagar na moeda dessa normal agora se quiser comprar uma moeda com defeito e como é que eu tô apresentando aí você vai ter que pagar o valor e que tá em um catálogo que é 200 reais para moeda dessa com reversa inclinado beleza pessoal espero que vocês têm entendido né é explicação questão da moeda com reverso inclinado e a moeda normal essa aqui é normal e e essa aqui é a moeda com reverso inclinado beleza pessoal e mais uma vez agradeço a todos vocês que tá sempre nos acompanhando e Deus abençoe todos e até o próximo vídeo e aí e aí